...objetivo para você priorizar, fazer uma hierarquização de pontos onde você vai investir. Onde você vai colocar o seu capital, onde você vai focar o investimento e inovação usando um método científico. Então, como é que é isso? É um levantamento de pontos fortes e potenciais, mas sempre olhando o aspecto local. Você não está mirando, como o exemplo do Mato Pibras, não estão olhando para São Paulo, estão olhando para lá. Para a região deles. Só uma parte, a região do Mato Pibras, ela não tem a estrutura de desenvolvimento que a gente tem aqui. São cidades que estão aparecendo. Essa Luiz Eduardo Magalhães, uma cidade que está lá no meio do agronegócio, lá cresceu bastante. Mas não tem a estrutura urbana que nós temos aqui, essa conexão de 15 municípios. Então, eles estão começando, mas eu acho que a região aqui está vários passos adiante. nessa busca de inovação, etc. Então, o que eu acho bacana aqui é essa ideia do regional e local. Você não está mirando uma coisa tão... Vamos começar pelo pequeno e pelo local, pelos startups. Onde que estão realmente os talentos, as questões mais fortes que podem levar a uma descoberta empreendedora em tempo curto? Bom, aí a questão das cidades sustentáveis, o próprio nome já diz, já envolve a questão ecológica. Você ter aí focos em ecologia, inovações de todos os tipos que possam melhorar o aproveitamento de recursos naturais, diminuir a emissão de poluentes, ter formas de gerar energia de forma mais adequada. serviços ecossistêmicos, seria você quantificar o que a natureza te provém naturalmente, olhar para os rios. O que o rio provém para mim? O que o ecossistema do rio traz para mim? Que traz a água, que traz uma série de coisas, olhar a natureza como uma provedora de serviços. E pode haver pagamento por esses serviços, pagamento por serviços ambientais. Então, envolve uma questão econômica, não é uma questão puramente ecológica. Eu não tenho como entrar em muito detalhe, mas lá no relatório explica melhor. Finalmente, para chegar nesse 4.0, precisa haver uma transformação digital. Prover uma infraestrutura mais sofisticada, haver pesquisa nessa área digital. Educação e capacitação. Logicamente que nesse assunto tem que ter uma conexão internacional. Não tem como trabalhar um tema tão inovador também, né? E tão dinâmico, né? Se não olhar para o internacional. Então, existe já a iniciativa do governo. O governo, por mais que a gente fale mal do Brasil, né? O Brasil, ele tem algumas coisas avançadas, né? O sistema bancário do Brasil digital, ele... Olha, o meu cunhado mora nos Estados Unidos, lá há mais ou menos uns 25 anos. Nossa, a gente tinha aqui um sistema eletrônico de banco que ele nem sonhava lá. Era muito arcaico, né? A gente avançou muito em questões. Inclusive essa questão, né? Do governo aberto, né? Dados livres, digitais, etc., né? Entrei lá no site do INSS lá. Nossa, que maravilha, né? Antes você se marcava em uma consulta em INSS, seis meses antes, para chegar lá e ver o teu extrato. Nossa, chega lá e sai toda a tua história de vida, né? Tudo o que você já fez, né? Tudo muito fácil, né? Então, para nossa sorte, já está acontecendo uma transformação digital da economia e do governo. Bom, entrando já na parte ambiental, a parte final aqui, a principal mudança é que, hoje, muitas vezes, o meio ambiente é visto como uma pedra no sapato, né? Ele se contrapõe ao desenvolvimento, né? Você tem um forte apelo econômico, você tem o agronegócio, né? Mas qual que é o impacto que isso dá no meio ambiente? Como é que eu poderia integrar as duas coisas sem forçar a barra, sem dizer, não, vamos agora criar isso aqui, uma grande floresta? Não é assim, né? Tem que ser tudo muito pensado, né? Então, o grande desafio aqui, já que é a questão ambiental, ela está voltada basicamente para a água, tá? Não precisa explicar de novo, né? Mas a gente tem as cidades todas sobre espigões, né? Os divisores de bacia, todas as 15 cidades estão sobre a linha do trem, ela foi construída, né? Então, tirando o Londrina, que está do lado do rio Tibagi e Maringá, tem o rio Pirapó não muito perto, mas passa lá, que está sendo muito ocupada a bacia do Pirapó, né? Já tem problema sério de qualidade da água, no rio Pirapó. Mas você fazer essa gestão territorial, né? Desenvolvimento, contemplando a bacia hidrográfica como um elemento importante dentro do espaço e fazer com que as áreas conversem entre si, principalmente para a produção de água limpa, né? A Pucarana, também, repetindo, ela dependia, né? De uma captação na cabeceira do Pirapó, que essa neparta desativou. Ela não tem qualidade de água bruta para tratamento. Ela fechou a estação e te carimbou lá com captação emergencial, né? Num caso muito extremo, ela pode captar água dali, mas ela não tem qualidade nem com tratamento. Aí, a Pucarana, hoje, depende de uma captação de um afluente do rio Pirapó, que é o rio Caviúna, né? E a Pucarana depende, ao longo prazo, ela depende de mais água, né? Para ela continuar tendo um bom abastecimento, ela dependeria, pelo plano da Sanepar, usar a bacia que é o afluente do Tibagi, né? Tem o rio do Cerni, o rio Taquara, né? Que são rios que correm lá com o Tibagi. Então, isso tem que ser feito nessa questão de pensar nos serviços ecossistêmicos. Como é que você pode fazer a integração entre essas questões de outorga onerosa, né? A troca de potencial construtivo. Então, o grande desafio é essa integração institucional. Você poder articular uma gestão ambiental com estratégias de gestão territorial e de espação urbana, né? Então, existem aqui, né? Criação de áreas de proteção associadas ao pagamento por serviços ambientais. Quer dizer, se alguém preserva uma área, ela está dando benefício para a sociedade. Por que que ela não pode receber isso? Isso é feito já em vários locais do Brasil. O relator explica isso lá, tá? Tem exemplos nacionais de como isso é feito, tá? Então, você fala ali de um corredor ecológico que conectaria com três corredores que já estão lá em previsões do IAP, né? Chamado de prioridade de restauração, que seria conectar a região com corredores do rio Tibagi, Paranapanemi e Vaí. Tem a famosa Mata dos Godói, que é perto do aeroporto de Londrina, lá também, né? Conectando a nascente do rio Pirapó, tá? Pucarana também poderia ir em relação, em direção sul, alcançando o chamado rio Bom, né? Que chegaria no Ivaí. Então, assim, algumas coisas que se fala lá na parte de meio ambiente é que, claro, né? Uma região rural e urbana tem características muito diferentes, né? As faixas de preservação urbana são muito mais estreitas, né? E essas faixas de preservação não é assim dizer que o uso é zero. Não, você pode promover uma agricultura até um certo nível, pecuária, né? Tem critérios que podem ser discutidos, né? E haver uma, como é que se diz, né? Que as coisas sejam adequadamente, tá faltando a palavra aqui, né? Que elas se sintonizem, né? Os usos que se pretende, né? Então, tem lá um pequeno capítulo da infraestrutura verde que explica um pouquinho mais. Para encerrar, a gente tem lá um mapa mais ou menos esquemático, onde mostraria aqui o traçado do metropé vermelho, que seria o traçado após a ferrovia. Algumas rodovias que seriam estruturantes, como essa que liga aqui até as torcas, que seria um eventual ponto de transbordo de mercadorias. Pensando que a ferrovia norte-sul, cujo traçado, um deles é mais assim, norte-sul, né? Poderia, existe também no estudo já uma alternativa 2, mais curvada, né? Em relação aqui a passar mais perto dos municípios. Doutor Camargo fica apenas 50 quilômetros de Maringá. É muito perto, muito perto. Do rio Ivaí, claro que com obras de adaptação, você chega no rio Paraná. No Paraná, você pode ir até o rio Tietê. Existe a hidrovia Paraná-Tietê. Todas as barragens do rio Paraná, acima de Itaipu, todas têm ecluses. Entrando no rio Tietê, todas têm ecluses. Então, a possibilidade de uso dessa via fluvial, de forma que aqui seria um porto multimodal, né? Eu teria próximo aqui aeroporto, teria ferrovia, teria estradas, teria o porto, né? Então, bem interessante aqui. O desvio ferroviário proposto poderia ser pelo sul, pelo norte, inclusive, né? E aqui os três aeroportos, eles ficam prontos.